E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um vídeo sobre o humano ultra-supremo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, é de extrema importância que antes de você assistir esse vídeo aqui, se você não viu o vídeo do humano supremo, você assista. Porque pra você entender o humano ultra-supremo, tem que entender o conceito do humano supremo, beleza? Vamos explicar aqui sobre as formas ultra-supremas. E bem, a gente sabe que os aliens na forma suprema, eles são evoluções de milhões de anos teóricos no pior cenário possível, certo? Então, se eles são evoluções de milhões de anos, por que não poderia acontecer uma evolução de mais anos ainda, né? Porque o Dereck falou que a evolução nunca para. Então é basicamente isso, os aliens na forma ultra-suprema são evoluções de bilhões de anos, não milhões, são bilhões de anos. Só que elas acontecem através do Hacks, que pra quem não sabe, Hacks é algo fundamental em várias formas de vida. E há várias teorias sobre o Hacks, né? Tem teorias que dizem que sem Hacks não existiria matéria, e que também o Hacks seria a menor partícula existente. Tem gente que diz que o Hacks é modelo atômico. E a teoria que mais se espalhou sobre o multiverso é que o Hacks seria uma forma de vírus tecnológico, tá ligado? Só que uma coisa é certa, é que o Hacks pode ser usado de várias formas, né? Como uma forma de energia, né? Como o Ki, Chakra, Mano, essas coisas, entendeu? Nos ultra-supremes ele atua como uma forma de adaptação. Como assim? Vou pegar aqui o Enomo-sauro ultra-supremo. Um Vax-sauro, antes de chegar nesse estado de ultra-supremo, ele precisa de uma adaptação à lei pra ele poder evoluir, entendeu? E o Hacks, ele adapta, dando ao Enomo-sauro ultra-supremo, genes de um cristal sapien, né? Por isso que o Enomo-sauro ultra-supremo, ele tem partes ali cromatizadas. Por causa que ele tem a lei, ele foi adaptado pra ele poder estar nessa forma de Enomo-sauro ultra-supremo, entendeu? Então o Hacks, ele tem esse poder de adaptação. Por exemplo, só um exemplo, se o Asimuth, ele tivesse, né? Feito o Super-Homni-Trix com as formas ultra-supremas, ele tem que colocar Hacks lá, entendeu? Pra eles poderem se adaptar e virar essas formas ultra-supremas. Mas vamos lá, vamos explicar como seria o humano ultra-supremo. De milhões a bilhões de anos em evolução. Após milhões de anos evoluindo em um cenário de inverno radioativo, povoado por animais mutantes que mais pareciam beijos infernais, os humanos finalmente tinham alcançado o status de supremos, tendo a habilidade de absorver e evoluir poderes em uma ciência que se parece muito com a magia, né? Esse é o humano supremo. No entanto, embora que no mundo real a hipotética era do gelo nuclear causada pela poeira de explosões atômicas duraria apenas algumas dezenas de anos, na simulação do pior cenário possível, os animais mutantes se adaptariam para que a poeira nuclear passasse como um ciclo, como a água. Com eles liberando mais dessa poeira no ar e prolongando aquele cenário por tempo indefinido. Isso significa que a evolução dos humanos nunca parou por ali. Eles continuariam aprimorando a sua biologia e a sua ciência mágica por bilhões de anos. Os humanos supremos começaram a desenvolver tecnologias que mantivessem o nível de radioatividade e a agressividade dos animais mutantes sobre controle. Isso permitiria que outras espécies do universo fossem visitar o planeta Terra, por razões econômicas e militares, afinal de contas o planeta Terra é o planeta mais rico em ferro no universo, que é um metal fundamental para qualquer tipo de liga metálica. E a Terra também é um ponto estratégico para dominar a galáxia, confirmado na própria série. O que faz com que várias espécies queiram se aliar aos humanos e plantar bases militares no planeta, tornando a Terra um planeta aberto para outras espécies de novo. Os humanos supremos conseguiram absorver o DNA de várias outras espécies aliadas que também haviam sofrido no pior cenário possível, como o Vaxasaurianos Supremos, Galvanianos Supremos, Sonorianos Supremos e também o Petro Sapiens Supremos. Durante bilhões de anos eles acumularam o gênero das criaturas mais poderosas da galáxia e usaram seus poderes de evoluir poderes para evoluir com base nos poderes mais evoluídos de aliens que já haviam evoluído no pior cenário possível. Espera aí, deixa eu explicar que ficou meio confuso isso aí. Como já tinha passado lá milhões de anos, bilhões de anos, entendeu? Nesse processo de milhões de anos para bilhões de anos e tal, não foi só os humanos que foram evoluindo, entendeu? As outras espécies também, por isso que já existiam ali Vaxasaurianos na forma suprema, entendeu? Por causa que eles também foram evoluindo, né? Você acha que nesse tempo todo ia ter um Vaxasaurianos normal ou um Vaxasaurianos de milhões de anos em evolução, tá entendendo? Por isso que ele tem esses poderes. Aí como o humano supremo tem o poder de evoluir poderes, ao absorver os poderes supremos, né, dos aliens supremos, ele evoluiria ainda mais para ter mais poder aí, entendeu? Aí chegou a um ponto que eles tinham todos os poderes que os aliens supremos na galáxia tinham e ainda iriam ter. E até os poderes que a evolução de suas evoluções iriam ter. Foi nesse momento que a ciência mágica dos humanos supremos descobriu a verdade da evolução. A verdade é que a evolução é uma forma crescente e cósmica que surge nos seres vivos. Que a espiral das galáxias do universo não é diferente da espiral do DNA dos seres. E eles também descobrindo que toda a evolução dos seres vivos de uma galáxia gira em torno de uma única espécie. Uma raça que é compatível com todas as outras. E é o Nexus. Responsável por carregar os gêneros de todos os seres para frente, numa evolução cósmica muito maior. E essa raça, no caso da Via Láxia, são os humanos, tá ligado? Porque os humanos eles têm esse negócio de eles carregam um gênero de outras espécies alienígenas. O Vomax fala que todo humano, mesmo não parecendo ser híbrido de alienígenas, eles têm, né, um parênteses com alienígenas em alguma parte da sua árvore genealógica. Eu explico isso bem direitinho no vídeo do humano supremo, galera. É sério, mais uma vez eu acho importante estar dizendo isso, por causa que vocês têm que, para vocês entenderem bem direito como é que funciona esse conceito, vocês têm que entender o vídeo do humano supremo. Então, se você não viu, veja lá, beleza? Vou deixar o link aí na descrição, no card e tudo mais. Quando essa compreensão científica veio para os humanos supremos, todos os poderes que eles tinham se misturaram em apenas um único poder homogêneo, um fluxo de biónergia cósmica evolutiva. No final dos bilhões de anos de evolução, a raça humana começou a explorar o resto do universo com seus aliados alienígenas, conhecendo todas as espécies do universo e até mesmo outras espécies nexos, como ele mesmo, por causa que é meio egocêntrico pensar que só os humanos seriam a espécie nexos de todo o universo, né? Tipo, tem outras galáxias, então por que em outras galáxias não poderiam ter outra espécie que também seria nexos, né? E adicionaram o gênero de todas essas espécies ao seu DNA. Os agora recém-nascidos humanos ultra-supremos, a espécie nexos de toda a evolução do universo, traçam seu caminho para além das fronteiras do universo, buscando acumular DNA das espécies de além do tempo e do espaço. Resultado. Humanos ultra-supremos, os portadores do poder final. Como resultado, temos uma criatura que vagamente lembra um ser humano. Ele é extremamente musculoso e usa um traje preto que cobre quase todo o seu corpo, e não percebeu uma parte da caixa toráxica, onde o Supremo Intrigues está com uma cicatriz em forma de espiral ao seu redor. Ele tem quatro chifres em sua cabeça, que evoluiu um dos chifres que os mozianos possuíam. Ele não possui mais pelos e cabelos como ser o estágio anterior. Dos seus ombros até o final da caixa toráxica, várias vezes vem vazando de seu corpo devido a enorme quantidade de energia. Poderes e habilidades. Manipulação de energia evolutiva. O humano ultra-supremo pode gerar e manipular uma forma de bioenergia cósmica, a energia da evolução. Cada molécula espiral de DNA em seu corpo gira na velocidade da luz e produz essa maçã de quantidade de energia esverdeada que quebra as leis da conservação da energia e entropia. Pois a quantidade de bioenergia que sai do corpo do humano ultra-supremo é muito maior do que a quantidade de energia usada inicialmente durante a metabolização da bioenergia. A quantidade de bioenergia é tanta que ela vaza de seu corpo na forma de labaredas verdes. Ele pode manipular essa energia de várias maneiras, podendo desferir ataques de energia e criar construtos sólidos dessa energia. No entanto, ser acertado por essa energia não é uma coisa comum. Essa energia possui as propriedades de todos os poderes de todas as espécies do universo. Para exemplificar aqui, se essa energia existisse no universo Pokémon, ser acertado por ela seria como receber todos os efeitos de stats, de nerfs que existem no jogo em um único movimento. A potência e quantidade dessa energia está diretamente ligada a sua vontade indomável e desejo por evolução, a vontade de sempre querer se tornar melhor em tudo o que faz e superar seus limites. Enquanto está gerando essa energia, a cicatriz respirada em seu peito brilha como um reator. Dependendo da situação, o humano ultra-supremo pode gerar tanta energia, a sua vontade que ela se torna densa o suficiente para parecer uma forma de água verde brilhante. Autossustância O humano ultra-supremo não necessita de energia, tipo de alimentação ou respiração para sustentar o seu corpo. A própria energia de evolução que ele produz já sustenta o seu corpo muito bem, além de dar uma estamina ilimitada. O que significa que ele pode lutar o quanto ele quiser, sem se preocupar com pausa para comer, para dormir ou sequer respirar. Criação de portais Como a energia da evolução que o seu corpo gera, enquanto a da vassaladora funciona como uma espiral, O humano ultra-supremo pode literalmente usar seu poder para perfurar o tecido do espaço e assim criar portais para qualquer lugar. E caso ele esteja em algum lugar fora do contínuo espaço-tempo, ele pode usar seu poder para furar o hiper-espaço e criar portais fora do mesmo jeito. Indução de evolução O humano ultra-supremo pode compartilhar um pouco do seu poder com outros seres vivos para ajudar eles a evoluir. Com esses seres vivos retribuindo, dando um par dos poderes deles. E pode até mesmo personalizar como eles vão evoluir. Ele pode pôr sua energia em matéria inanimada e fazer essa matéria evoluir para algo vivo. Ou pode fazer essa matéria evoluir para algo não vivo, como uma máquina ou uma estátua. Os efeitos desse poder são diversos e a única certeza é que haverá uma evolução. Evolução reativa Qualquer batalha envolvendo um humano ultra-supremo é uma batalha justa. A evolução é algo que vem por necessidade. E é por isso que o humano ultra-supremo, se seja posto em uma situação onde ele precisa ser mais forte, ele instantaneamente vai evoluir para ter a força necessária. O mesmo vale para qualquer outro atributo, como durabilidade, velocidade, resistência térmica, tamanho, habilidade de locomoção, como o voo. Ou sobreviver a qualquer tipo de ambiente. O humano ultra-supremo sempre tem os atributos necessários para a situação onde ele está. Então isso é muito da hora, né galera? Tipo, esse conceito aí de que ele vai se adaptar para tal situação e evoluir. Ele é o que mais tem esse conceito de a evolução nunca para, entendeu? Regeneração Fluindo sua energia pelo seu corpo, pelo corpo de outros seres ou até em matéria inanimada, o humano ultra-supremo pode se regenerar, regenerar outros seres e regenerar objetos como máquinas. O grau desse poder regenerativo vai variar dependendo do que ele estiver enfrentando. Se ele estiver, por exemplo, lutando contra uma mosca, ele vai ter um nível baixo de regeneração, né? Por causa que não seria necessário mais do que isso. Só que se ele estiver enfrentando uma criatura cósmica com poderes de desintegração instantânea, o grau de regeneração dele será absoluto, né? E é capaz de regenerar o seu corpo a partir do nada. Meta-combate Graças ao seu poder de estar sempre evoluindo ao necessário, o humano ultra-supremo pode basicamente lutar contra qualquer coisa fisicamente. Por exemplo, precisa lutar contra um ser abstrato que é pandimensional e intocável para seres físicos? Sem problema, o humano ultra-supremo instantaneamente evolui para ter os poderes necessários para descer a porrada nesse indivíduo. E receber golpes do humano ultra-supremo também não é algo comum. Esses golpes são sentidos como se todos os milhões de estágios evolutivos de todas as criaturas do universo estivessem te dando um soco ao mesmo tempo. É muito, muito cabuloso. Agora vamos para as fraquezas. Perder o Hax O humano ultra-supremo é incapaz de realizar qualquer tipo de evolução que muda sua personalidade, como evoluir para ser mais inteligente ou mais cruel. Os atributos do humano ultra-supremo e a quantidade de energia que ele produz são apenas o que for necessário para se igualar ao seu oponente. Então, lutar contra oponentes fracos também o deixará fraco. Isso criou uma ironia, né? Por causa que é tipo a mesma criatura que é capaz de derrubar deuses cósmicos e manda pelo conceito primordial, também poderia perder para um garoto de 4 anos segurando uma espada de papelão. É o que faz sentido, né? Ele só vai evoluir, só vai se adaptar de acordo com o oponente dele ali, tá ligado? É irônico esse negócio. Todo mundo luta e quer evoluir por um motivo. E como todos os poderes do humano ultra-supremo nascem da evolução, tira esse propósito de querer evoluir e zera todos os poderes dele. Por exemplo, se um cara estiver usando o humano ultra-supremo e o motivo dele lutar e querer se superar para poder proteger a sua mãe, matar a mãe dele, o faria perder todo o poder. Mesmo que o poder do humano ultra-supremo seja em um nível quase infinito, semi-infinito ali, perder o seu propósito faz cair quase infinito para zero, né? Que é um conceito da hora, né? Porque a gente pensa assim, que a soma suprema, né? E até as outras supremas mesmo, né? O Asimuth e Lodelas, por quê? Por causa que elas são evoluções de milhões e, no caso das outras supremas, bilhões de anos teóricos no pior cenário possível, né? E elas são usadas para a guerra, entendeu? Tem um conceito ali de guerra, né? Porque eles evoluíram, porque eles sofreram ali, passaram por muito tempo ali, sofrimento e tal, né? Aí evoluiu para uma forma de combate. Já o humano ultra-supremo, no caso dele, eles evoluíram não foi que eles estavam num cenário ali de combate nem nada. Aquilo ali foi por causa que eles se adaptaram à situação que eles estavam, entendeu? Então não é um conceito assim que eles evoluíram para criar problemas, como o Asimuth pensa, entendeu? Eles evoluem para se adaptar à situação, entendeu? Aí, no caso, todo mundo tem um propósito para melhorar, para se superar, entendeu? Para se adaptar a tal circunstância e evoluir assim, entendeu? Aí tirar esse propósito do humano ultra-supremo, aí vai tirar o poder, entendeu? Por causa que, querendo ou não, mesmo ele tendo evoluído há de bilhões de anos, ele ainda é um ser humano, entendeu? Ele ainda tem ali a personalidade dele, ele tem toda a filosofia, ética, moral, entendeu? Então, tirar o propósito dele para evoluir seria muito trágico para ele, entendeu? Então, por isso que ele tem todos esses conceitos, né? Que é uma coisa que eu acho muito legal. Curiosidades. Os humanos ultra-supremos na simulação do Superman e Tricks... Ó, galera, isso é um coisa para adicionar aqui. Os ultra-supremos poderiam estar em qualquer aparelho, né? De transformação que tem a função evolutiva e é só ter o Hax, tá ligado? Então, tá de boa, né? Então, voltando, né? Os humanos ultra-supremos na simulação do Superman e Tricks, eles usavam seus poderes para evoluir os animais em cavalos com asas que respiram no espaço e vão na velocidade de um aerofibiano sempre que eles queriam cavalgar pelas estrelas. A teoria de que a verdade da evolução que os humanos ultra-supremos encontram na simulação nada mais era do que a interpretação deles do Hax. O humano ultra-supremo é uma transformação que é muito difícil de ser usado para o mal ou coisas antiéticas por causa da sua personalidade de ser o nexus de toda a evolução de todas as criaturas e por isso precisa fazer a justiça a todas as espécies. Ou seja, galera, por essas inconstâncias, eu acho que o Asimuth teria orgulho dessa forma, né? Porque essa forma poderia sim trazer a paz intergaláctica, entendeu? Por causa de tudo que eu falei aí dos conceitos éticos, morais dele. É uma forma muito da hora, né, galera, da gente pensar. É um negócio muito filosófico, né? É uma coisa que a forma suprema já é um negócio filosófico, né? De eles ter que evoluir por causa que eles sofreram lá todos os milhões de anos evoluindo para se tornar mais foda. Mas o humano ultra-supremo vai além, né? Ele evolui para se adaptar a tal situação e ele não vira tipo uma arma de guerra, não. Ele vira uma arma de paz, justiça, entendeu? É muito bonito isso. Ah, galera, e também quero dar todos os créditos aqui para o Eddie, né? Que para quem não sabe, o Eddie, ele é um cara muito inteligente, tá ligado? Ele é um cara muito da hora, ele é amigo meu dos Okai. E ele que criou vários conceitos. Ele criou aí a teoria do Ian, né? Também criou aí o humano supremo, o conceito do humano supremo. E agora o conceito do humano ultra-supremo. Ficou muito da hora, viu? O Eddie manja mesmo. Ele é o cara, o maluco é brabo demais, viu? É um mito, é um mito! Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Falou e tchau! Tchau! Tchau!